O Gustavo e o Rafael são ex-alunos nossos, se formaram em jornalismo na URB, são ex-alunos nossos, e eles têm um projeto, o grupo Saci. O trabalho deles é apresentar um pouquinho sobre a premuração de 100 anos do centenário do Carlicos. Quem já ouviu falar do Carlicos? Carlicos. Quem foi Carlicos? Ele é um personagem, é a Charles Charles, e sem o poder da fala, ele fez uma crítica social para a época. Então, ele é a figura do palhaço, não o palhaço com o velho vermelho, mas a figura daquela pessoa humilde da sociedade, que falava dos problemas sociais. E a gente ficou muito feliz de saber que tem uma cadeira, né? Aliás, de vez em todos também, né? De todas as escolas que passaram pela muita gente. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.